Os resultados obtidos pelo bom trabalho e atuação em seis anos possibilitaram ao Royal Plaza Shopping fazer parte da Associação Brasileira de Shopping Center. A associação é uma entidade que certifica e regulamenta as atividades dos shoppings. Para falar sobre essa certificação, eu converso com o nosso amigo e parceiro aqui da TV Santa Maria, o Rui Gifone. Bem-vindo, Rui. Renato, é um prazer a gente estar aqui contigo mais uma vez, para trocar algumas ideias e falar desse que é um momento bastante importante para nós do Royal Plaza, quando nós fomos recebidos pela Associação Brasileira de Shopping Center no meio desse grupo. A gente já vinha acompanhando tudo o que acontecia na Abraça há quatro anos, desde que nós abrimos o shopping, mas nós não éramos ainda afiliados. Porque a Abrace tem uma série de exigências e uma série de cuidados com esse tipo de coisa. Esse ano nós propomos, nós talvez até já pudéssemos ter proposto antes a nossa associação. Mas como a gente gosta de dar um passo de cada vez e sempre para frente, nós agora encaminhamos a nossa filiação a Abrace, ela foi a um comitê que faz a avaliação nacional e fomos aceitos. Porque para te ser afiliado a Abrace, tu tem que ter um shopping redondinho, com um número X de ABL, área bruta alocável, tem que ter um número X de estacionamentos, tu tem que ter uma área de entretenimento, tu tem que ter uma área de serviços. Então tem uma série e fundamentalmente, tu tem que ter tido, para a tua instalação, tu teve que ter uma comprovação de uma pesquisa. Nós fizemos, antes de abrir o shopping, nós fizemos uma pesquisa que avaliou o mercado de Santa Maria e que nos permitiu dar continuidade ao nosso trabalho. Então, agora nós tivemos que mandar para a Abrace, ela avaliou isso e avaliou junto todos os outros números do shopping e fomos aceitos. Isso para nós é muito satisfatório, desculpem, esse fato, porque complementa, coroa, todo um trabalho que a gente vem fazendo. Desde antes da inauguração. Antes da inauguração do shopping e a gente tem procurado se manter assim, extremamente atualizado, porque o que a gente diz, eu brinco muito com o pessoal, que nós temos que ter os pés em Santa Maria e a cabeça no mundo. Porque a gente tem que estar acompanhando tudo o que acontece. Nesse aspecto, a Abrace, ela te abre assim um canal imenso de dados. A gente recebe newsletters semanais, a gente recebe revistas, a gente tem congressos, nós participamos, eu e o César Trevisan participamos do congresso da Abrace em São Paulo, ano passado, onde foram discutidos todos os rumos dos shoppings, o que está acontecendo, qual o perfil dos shoppings, como eles vão crescer, como vão acontecer. Inclusive, até para te dar uma referência, no Brasil hoje existem 520 shopping centers. E nesse ano de 2015, há uma previsão de inauguração de mais 25, se os números se concretizarem. E a gente vem acompanhando tudo isso que vem acontecendo, quais são os caminhos, quais são as saídas, como, porque o objetivo do shopping é satisfazer mais os seus clientes. Essa é a realidade. Nós temos que oferecer o que os outros não podem oferecer. Então a gente vem centrando o foco exatamente nisso. Fazer o máximo pelo cliente. E é isso que a gente vem acompanhando através da Abrace, através de N fatores, e a gente vem trabalhando em cima disso, Renata. É, até porque esses critérios de avaliação, esses critérios de certificação, eles são internacionais. Ou seja, é um reconhecimento nacional, é a Associação Brasileira de Shopping Center, mas os critérios de adoção é bem essa coisa da globalização, a globalização do entretenimento, do consumo, das famílias, do domingo, que tem toda essa questão do passeio no shopping, das compras, das atividades que a gente aqui na TV Santa Maria sempre está junto, interagindo, sempre tem exposição, várias coisas que fazem esse reconhecimento. O shopping tem que estar inserido dentro da sua comunidade. Essa é uma das coisas, assim, extremamente importantes. E é como tu diz, hoje o shopping acontece no mundo inteiro. Nós temos que estar antenado para aquilo que acontece em todos os lugares. e nós temos que adaptar aquilo que mais trará resultados em Santa Maria. Porque nós realmente temos um compromisso com a nossa cidade, com a nossa região. Então a gente procura manter a cabeça aberta, vendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e procurando selecionar aquelas coisas que darão maior resultado, darão maior impacto em termos de Santa Maria e região. Nós, inclusive, já estamos, depois dessa filiação, nós já estamos encaminhando para a Brace, porque a Brace tem um prêmio para sustentabilidade e para atividades voltadas para essa área, para a ecologia. E nós somos o único shopping do Estado que faz um nível de aproveitamento de água de chuva, que é uma coisa bastante inovadora na região. Então a gente até vai escrever o shopping para concorrer a um prêmio em função disso, para mostrar para o resto do Brasil que nós estamos no interior, mas nós estamos sintonizados com tudo o que está acontecendo. E ajudando aí também na manutenção, já que a falta d'água está sendo um problema global. Global, um problema sério. Ninguém está livre. A gente acha, não, o Rio Grande do Sul tem muitos rios, tem muita água. Não. Não, gente. A coisa é muito mais complexa do que se imagina. E a gente vem fazendo um trabalho de longo prazo em relação a isso. E acho extremamente importante que a gente consiga fazer essas coisas. Assim como tem outras questões que estão em bastante ênfase dentro da Brace. No final do ano passado houve uma grande discussão de como os shoppings podem trabalhar melhor os prolongamentos de horário que aconteceram no Brasil inteiro. O horário estendido de dezembro, antes do Natal. Isso foi um fato que não é novo, mas que vinha acontecendo com menos frequência. E esse ano passado a grande maioria dos shoppings prorrogou horários. Com isso aumentou o emprego, porque isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para o telespectador. Sempre que tu aumenta o horário de trabalho, tu aumenta o número de empregos. E nós estamos passando hoje por uma crise nacional e mundial, por que não dizer, em que nós precisamos aumentar o número de empregos. Nós lá no shopping hoje temos trabalhando entre 900 e 950 pessoas aproximadamente. E nós estamos sempre preocupados em gerar mais empregos. E a partir do ano que vem, quando nós deveríamos começar as obras da nossa expansão, porque nós estamos muito preocupados com isso, no Brasil, hoje, 18% dos shoppings estão fazendo expansão. E para o ano que vem, há uma perspectiva de que 32% dos shoppings nacionais venham a fazer expansão. Então, é um mercado em franco crescimento. Quando o varejo tradicional, o ano de 2014, teve um decrescimento, vamos dizer assim, no ramo de shopping center teve um crescimento de 10,2, se não me engano, foi a média brasileira de crescimento. Nós aqui em Santa Maria, nós tivemos em faturamento um crescimento de 12,4. Então, nós crescemos mais do que a média do setor. Então, isso para nós é bastante estimulante. A gente tem certeza que está fazendo um trabalho correto, sério, com foco, voltado para resultado. Então, a gente, para esse final de ano, quem sabe lá a gente não vai conseguir ficar aberto um pouquinho mais. Mas eu não digo como o resto do Brasil, porque nas grandes capitais os shoppings ficaram abertos até meia-noite. E teve algumas capitais, como o Natal, que os shoppings ficaram abertos 24 horas. Mas aí é outra conversa. Nós não temos ainda, nós temos que adaptar, nós não temos estrutura para isso. Nem cultura de consumo. Mas nós podemos sim pensar, quem sabe, em ficar aberto até às 11, porque no horário de verão escurece às 9. Então, é relativamente cedo. Nós temos muita coisa para pensar e para discutir e para avaliar. Isso é que eu acho que é importante. E nós temos que manter a cabeça aberta para o futuro, porque a realidade está mudando muito. E esse tipo de certificação traz que benefícios, que tipo de representatividade para Santa Maria, como um todo, já que o shopping é nosso, é da cidade, ajuda no desenvolvimento local? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, porque ele dá credibilidade para os grandes fornecedores. Para os grandes fornecedores de shopping e para as grandes redes de varejo. Eu posso te dizer assim, que com o selo da Brassi já instalado, na nossa expansão, quando o ano que vem nós vamos ter que buscar mais 60, 70 lojas, isso nos dá uma credibilidade muito maior. Não, o shopping é filiado à Brassi, ele é concreto, ele está lá, está funcionando, movimenta 270 mil pessoas mês, que é esse mais ou menos o nosso número, meses de Natal. Nós chegamos a 390 mil pessoas, é mais do que a população de Santa Maria, mas durante o mês normalmente passa a população inteira de Santa Maria por dentro do shopping. Então, nós temos uma credibilidade e a Brassi vem complementar isso e nos dá aquele algo mais que nós queríamos ter para a nossa expansão. Porque nós estamos trabalhando nos projetos, nós pretendemos, se tudo correr bem, o ano que vem, começar a obra e aí sim, a partir daí, começar a comercialização, depois de começar a obra. É todo, sempre é um passo de planejamento. Não, é tudo, o nosso trabalho, ele é todo um trabalho feito em cima do planejamento estratégico. É um passo de cada vez, sempre com uma preocupação de não dar passo para trás, passo para frente. A gente pode dar um passo lento, dar um passo pequeno, mas ele é um passo alicerçado. A gente sempre tem um cuidado de que as coisas continuem evoluindo e foi assim que o shopping deu certo. Hoje a gente pode dizer assim, com muita tranquilidade, que o Royal Plaza é um shopping de Santa Maria para Santa Maria e com resultados que ficam na região, porque são 197 acionistas que são da região, que investiram aqui, que em vez de botar o dinheiro no banco, correram riscos, foram empreendedores. Então, realmente, para nós é muito gratificante. Tá certo. E aqui também a gente tem em cima da bancada, que o pessoal de casa pode observar, que são as revistas da associação. São matérias da associação sobre o perfil dos shoppings no Brasil, as revistas bimensais do shopping, os letters, que a gente recebe semanalmente. E esse aqui eu acho que é a revista de dezembro e janeiro, que é uma revista muito interessante, porque ela fala sobre o horário estendido nos shoppings no Brasil. Então, não é coisa que nós estamos inventando. O Brasil inteiro está passando por isso. Por isso que eu acho que é tão importante a gente discutir essas coisas, porque nós temos que estar em Santa Maria, mas nós temos que estar com a cabeça no mundo. Nós não podemos nos fechar a achar que Santa Maria é uma ilha. Não é, gente. Ela está conectada com o mundo. Ou nós evoluímos com o mundo, ou nós vamos terminar saindo de mercado. Eu tinha um grande amigo, que era da área de marketing também, que ele dizia que o mercado não é Deus, porque Deus perdoa. O mercado não. Se tu não acompanhar, tu sai de mercado. Então, realmente a gente precisa evoluir. Tá certo. Muito obrigada, seu Rui, por ter atendido mais uma vez ao convite da TV Santa Maria. Nós estaremos aí acompanhando todo esse processo de crescimento, de desenvolvimento e sempre parceiros aí. Muito bom. Muito obrigado pelo espaço e eu diria que essa é mais uma vitória da comunidade Santa Maria. Esse selo abrace é mais uma vitória porque o shopping somos todos nós. O shopping, o nosso slogan é que o nosso shopping é completo com vocês, ou seja, com os clientes. Sem o cliente, o shopping não é nada. Então, nós temos que trabalhar para os nossos clientes. Obrigado, Renata. É um prazer.